Mais do que nunca, o número que faz glamour nas passarelas econômicas do estado de Goiás é o 44. O polo distribuidor da moda da região tem faturamento estimado em 8 bilhões por ano, valor equivalente ao quinto maior produto interno bruto, o PIB de Goiás. Na comercialização atacadista dos mais variados estilos de roupas e artigos de moda, recebendo compradores de todas as regiões do país, particularmente Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Tocantins, Bahia, Espírito Santo, Pará e Maranhão. De quebra, está promovendo, como nunca, o incentivo para conhecer as belezas do estado. A Secretaria de Turismo tem, na região da 44, uma grande aliada no incremento das atividades em terras do cerrado. Olho no olho, neste aspecto, vivas principalmente as valorosas mulheres, que não só dão valor à moda de boa qualidade, comprando, como sendo maioria na confecção e comercialização. Elas são as maiores em gênero, número e grau. É ou não é?